Quero mais A emoção, a flor da pele Não dá, não vá Eu preciso de você e desse amor Não acabou Meu pensamento está lá Mil lembranças do lugar Que a gente se encontrou Hoje eu soube que você Lembrou de mim E falou que o nosso amor Não vai ter fim Mas palavras o vento leva Hoje a noite eu vou te esperar No mesmo lugar que a gente se amou Na pororoca Te espero, te quero Esquece o que passou Vem reacender o nosso amor Na pororoca Te espero, te quero Se de perto vai tocar os corações Com a canção do nosso amor Quero Quero mais A emoção, a flor da pele Não dá, não vá Não dá, não vá Meu pensamento está lá Mil lembranças do lugar Que a gente se encontrou Hoje eu soube Hoje eu soube que você Lembrou de mim E falou que nosso amor Não vai ter fim Mas palavras o vento leva Hoje a noite eu vou te esperar No mesmo lugar No mesmo lugar Que a gente se amou Na pororoca Te espero, te quero Esquece o que passou Vem reacender o nosso amor Na pororoca Te espero, te quero Se de perto vai tocar os corações Com a canção do nosso amor Tchau